Agora, André, você, a gente tava conversando aí com o André, porque a gente lê várias notícias e a gente adora o seu Instagram. Eu vejo suas lives, o charutão e tal, totalmente seu estilão e eu acho isso fantástico. Felipe Neto, você tinha comentado alguma coisa do Felipe Neto, que ele tinha falado, o que que foi que o senhor André Dias, não fuja da raia, que você tinha falado do Felipe Neto que o Raul Sena falou? O Felipe Neto comparou a dívida dos Correios, enfim, com empresas como a Vale, outro tipo de empresa. Acho que você até fez algum comentário, né, Raul? O que que aconteceu aí? E qual a sua opinião sobre? E do Felipe Neto, cara, não foi nada demais, não, assim, é só porque, assim, ele fez essa comparação ali, né, das empresas com os Correios. Eu acho que não tem problema nenhum você querer defender a estatização ali, a existência do Correios como, de maneira, a pública, uma empresa pública. Devem existir bons argumentos pra isso, acredito que deve ter gente ali que estuda e fala, cara, tenho bons argumentos aqui, por que que eu acho isso? Já vi, inclusive, alguém falando, ah, mas e os lugares ali, no longínquo, que a empresa privada não vai querer atender e tarará, né, e que o Correios hoje em dia atende. Aí, esses são argumentos que eu vi, falei, pô, ah, de utilidade pública ali, a pessoa pode falar, não vai chegar carta lá, e não sei por que que alguém vai querer essas cartas, tá, isso aí eu queria entender. Não sei por que que vai querer essas cartas chegando no interior. Porque a encomenda, né, as empresas têm um atrativo muito forte pra fazer, a Amazon conseguiu cruzar lá e vai cruzar aqui também, quando você tem essas empresas ali, hoje em dia tem modelos mais inteligentes de entregar as peças e tal, mas entendo, seria uma crítica ali que eu acho verdadeira, é válida, é uma crítica que alguém poderia fazer. Agora, quando você inventa uma história com base em nada, aí é uma coisa que não faz sentido. Aí você vem ali e fala assim, olha, o Correios tem X de dívida, 15 bilhões, e a Petrobras que tem sei lá que tanto, e sei lá que tanto. Não foi comparado ali, né, ah, quanto que é o lucro do Correios? Exatamente. Quanto que é o patrimônio do Correios? Quanto que é o valor de mercado do Correios em relação à dívida dele? E quanto que é o da Petrobras? A Petrobras nem é endividada. E veio com baita lucro, né? Sei lá que tantos bilhões. Não, mas ela nem é endividada. Se você olhar isso tudo, a gente chama uma empresa endividada, né, no mercado que a gente vai olhar, a empresa desses setores mais classes ali, a gente pega a empresa que tem seis vezes. Sim. É, três vezes o patrimônio de dívida. A Petrobras nem tem. Então, assim, era um erro de informação mesmo, e é uma desinformação, é uma maneira, né, de falar assim, ah, os capitalistas, sei lá o quê, comprando Correios. E ele ainda chamou os liberaloides como se ele fosse muito inteligente, e eu acho que para uma pessoa que tem um argumento bobo desse, não estava sendo muito inteligente. Eu acho que o Felipe Neto, eu vou dar a minha visão aqui sobre o Felipe Neto. O Felipe Neto é um grande empreendedor. Isso a gente não pode falar. Ele fez empresas, tudo. Mas, eu acho que ele tem se envolvido muito no lado político e no lado econômico, e de forma que os argumentos dele não justificam o que ele fala. Por exemplo, ontem eu vi uma fala dele, porque os tweets ficam lá, né, um tweet antigo dele do Afeganistão. E o que eu estou falando aqui, eu não tenho medo nenhum, tá, eu já dei algumas opiniões, são opiniões que eu tenho sobre o Felipe Neto. E eu não tenho rabo preso. Então, assim, ele falou, estava lá um tweet dele antigo, falando sobre o Talibã e tal, e ele quis se explicar no Instagram dele, tudo bem. Eu fui olhar, porque eu vi que as pessoas estavam falando, mas a questão não foi nem a explicação que ele deu. A questão é a prepotência e a arrogância que o Felipe Neto tem. Quando ele falou que a Bolsa de Valores não dá dinheiro, para mim, desculpa, é extremamente ignorante, entendeu? Claro que aquilo que eu estou falando, não é porque eu estou falando, criticando ou jogando o Felipe Neto num alvo, mas eu acho que em algumas coisas políticas e econômicas, eu acho que o Felipe Neto poderia se conservar mais e estudar. É isso que eu acho, que foi essa questão que você colocou. Não tem problema nenhum a gente ser burro em algum assunto. Não, não é, não é que ele, não, não é nem que ele é burro. Nesses assuntos, ele tem opiniões burras. É só falta de, às vezes, ter uma informação ali bem colocada. Mas eu só falei isso porque foi uma opinião minha, mas, assim, desejo sorte, sucesso pro Felipe Neto, enfim.